E aí, gente, vem com a gente, vem com a dona, vem com a dona, vem com a dona, só falo uma vez, porque duas vezes gasta saliva, então eu falo pra vocês um babado, boca 19, a Mr. Dog está com promoção babado, se você pedir dos Mr. Dog, o freste é gratuito, então o motoboy vai dar pra você de graça, não precisa pagar o motoboy, então corre, aproveita e raspa assim. Gente, bota a Luzap na boca, elas que, sem defeitos, adoro mulher, tá linda, viu, perfeita, zero defeito, que é isso, ah, sensata, fada sensata, fada rainha, abelha rainha, a dona do casulo, Princesa do Ébano, meu amor, adoro, sem defeitos, boquinha de alcatra, boca de veludo, mano, super igual, limão de assopra, Eu sou a deusa, meu amor, eu tô aqui pra representar a Bahia, eu sou o coqueirinho, sou da Itinga, sou o dono do coqueirinho, sou de Itapuã, sou de qualquer lugar. Bota aí no zap, não deu 509, vem aqui a vida, não sou o que é pra mim aqui, hein? Davi! Bora, bonita, pode acordar, a gente vai pro shopping, viu, pode acordar, viu, gostou, bora! Eu sou da um alunço, e eu decore com meus créditos, viu, bora! Né, cara, é quarentena, fica aí, quarentena, bora bonito, fofinho! Cara, isso acabou na boca pra não pegar em mim, se eu cuspe, viu? Eu não acredito, eu não acredito, eu não vou te fazer uma corda, eu quero ir pro shopping, bora! Olha, o que diz, cabulja, bora, eu quero ir pro shopping! Gorda aí, de samba, ninguém vai dar roupa, eu quero ir pro shopping! Ai, filma aí, eu boto aí no zap, não é pra fazer ele não, eu quero ir pro shopping! Ai, eu tenho! Seu moço, eu sei tudo! Que quarentena? Pra ter que dar guava, sua barra! Pô, passe aqui, passe, 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 passe. Boa tarde, boa tarde. Juca, meu brother, tem um álcool aí, brother. Tem um álcool aí, meu irmão. Dá um álcoolzinho pra mim, Juca, na moral, velho. Um álcool em gel, meu irmão. Aqui acabou, rapaz. Pô, acabou todo o álcool que eu tinha, velho. Eu passei a cor... Não, velho. Ele falou, tô sem álcool. Se passe no ovo dele, velho, fiquei pegado. Ô, minha pai. Falei que eu sou rico, velho. Você explicou a ele que eu trabalho com petróleo de garra, meu irmão? Mãe, se...